Seminários não querem chamar Deus de pai sexista. O movimento pela linguagem inclusiva já possuiu a própria versão da Bíblia. Duas importantes escolas de teologia passaram a pedir aos seus professores a usar o gênero neutro quando se refere a Deus. Segundo elas, pronomes masculinos para Deus serviram como pedra angular do patriarcado e não estão de acordo com o mundo hoje. De acordo com a revista National Review, as faculdades de teologia das universidades de Dukin e Verti-Balt estenderam aos cursos religiosos os seus esforços para serem mais inclusivos, imigrar e estigar o sexismo. Ambas foram fundadas pela igreja metodista, embora Varda Bill, no Tennessee, não seja denominicalmente denominacional. O site da universidade mostra que a instituição tornou uma série de medidas para deixar mais confortáveis aos alunos que não se identificaram com a perspectiva binária de gênero homem e mulher, incluindo o uso de banheiros neutros, que possam ser frequentados por pessoas de ambos os sexos. A escola da divindade de Dukin, por exemplo, formaram pastores e pastores para a igreja metodista. Segundo a confissão de fé metodista, Deus é um homem e a Bíblia sempre os pronomes masculinos para referir-se a Deus, incluindo diretores da universidade. Acredito que a palavra Deus é neutra, por isso os professores devem evitar a caracterização patriarcal de pai, usado como equivalente em termos como divindade. O alunos é só mais um passo dentro do movimento que existe em círculos teológicos desde os inícios dos anos 2000, onde defende-se a compreensão de Deus de algo mais alto. Deveria ser usado no termo neutro. Em 2007, surge a primeira versão da Bíblia que acompanha essa perspectiva, chamada de versão igualitária. Essa privilegia os termos it, que no inglês é usado para se referir a objetos linguisticamente assexuados. Também aboliu todos os termos considerados restritivos, como o Senhor, Ele, Pai. Em seu lugar, foram utilizadas expressões como Adonai, Divindade, Amor, Abba. Para se referir a Deus, e trocou-se o Filho de Deus, por esse escolhido de Deus. A palavra Deus perfeitamente se cumprindo nos nossos ouvidos. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas se entendam como o chão nos ouvidos, amontoarão para si autores, conforme suas próprias conspicências. Segundo Timóteo 4, 3. E também houve um novo falso profeta. Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão e encoberterão heresias de perdição, e enganarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Segundo Pedro 2, 1. É capaz de algum maluco que muda o ex-aba para as unidades também. Até entendemos esses movimentos mundiais assexuais, e agora a própria teologia. E aí já é demais. Como pode e onde vai para isso? Isso é falta de Deus o Pai, Filho de Deus e do Espírito Santo. A bestialidade chegou ao cúmulo. Apenas uma palavra define isso. Palhaçada. O problema é que temos a visão antropomórfica de Deus. Ou seja, queremos entender o inefável como um comportamento só de atributos humanos. Meu Deus do céu. O mundo me fez mais um convite. A proposta boa em minha carne quer. Eu não consigo mais atenção.